É feio a gente fazer certa denúncia. Dero, aqui tá um blog, ó Dero. Dero, quando eu venho falar aqui, eu falo com prova. Eu não falo com mentira, não. Eu sei que você não quis falar isso. Eu sei que eu sei, não quis falar isso, mas ensinou isso. Aqui eu tenho outra prova, Dero. No dia que eu recebi a intimação, dia 11 de hoje, 2015. Eu quero deixar isso bem explicadinho. E essa aqui, Alisson, aqui tá a intimação do lado, do lado. E tá a minha foto para um blogueiro. Por que a intimação tá aqui? Olha a data que o blogueiro publicou. Dia 7 de agosto de 2015. Eu não vou falar pra não dar ousadia ao blogueiro. Eu não vou falar o nome dele, não. Mas quem quiser, só pesquisar e vai saber. É brincadeira um negócio desse, Alisson? Não é brincadeira. E aqui eu recebo, dia 11 de 2015, às 10 horas e 12 minutos, que era pra me apresentar às 10 horas. Segundo o blogueiro. E segundo a intimação tá aqui. Isso não é digno, né? Muito obrigado. Eu quero as coisas bem... Concedida pela ordem ao vereador, doutor Cosme Araújo. Sr. Presidente, eu quero, nesse momento, requerer oralmente, mas o meu assessor já está autorizado a formalizar o pedido. Eu quero a cópia na íntegra dessa sessão. Na íntegra dessa sessão, considerando de que as pessoas têm que entender que pra cada ação existe uma reação. O pau que corre o risco, corre o machado. Pra meia palavra, basta. Então, não adianta ninguém querer crucificar ninguém aqui, antecipadamente, sem se fazer uma análise acurada dos fatos. Os fatos, eles precisam ser analisados, estudados e tiradas conclusões. Por isso, é que eu preciso dessa fita para que, posteriormente, possamos ter documentos para que se retrate na íntegra como que as pessoas podem ter reações em relação a determinadas ações. Ok, Fernando. Muito obrigado. Concedida a palavra ao vereador James Costa por 10 minutos do grande expediente oral. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde à comunidade aqui presente. Senhor presidente, essa casa precisa render mais. Tem rendido, sim. Essa casa tem trabalhado, mas precisa trabalhar mais e deixar de discussões. Essa casa precisa apresentar projetos, requerimentos, indicações. Essa casa precisa encaminhar os deputados federais eleitos por ilésio pedidos de emendas para que a cidade possa avançar. Essa casa tem trabalhado, tem feito isso, mas pode fazer muito mais se pararmos de discutir e de xingar um ao outro. Essa casa, esse vereador, junto com muitos outros vereadores, tem colocado requerimentos, inclusive indicações, com relação à reforma de colégios e postos de saúde. E tem sido feito. Colégios e postos de saúde estão reformados. Falta, sim, médicos. Mas médicos faltam. Segundo o prefeito, não estou defendendo ele, estou apenas passando a palavra, porque a lei da responsabilidade fiscal não permite que ele admita para ultrapassar o limite. E ainda bem que o prefeito está segurando, porque nós tivemos casos no ano passado de Itacaré que demitiu 200 funcionários. Ontem eu me deparei com a notícia no blog político do Sul da Bahia que a prefeita Fernanda de Uruçuca demitiu 100 servidores. Graças a Deus que nós estamos conseguindo com que ele mantenha os que estão empregados. Graças a Deus. O Uruçuca demitiu 100 servidores essa semana. Estava no blog político do Sul da Bahia, eu vi ontem. Então, nós temos que trabalhar para colocar os méritos no posto de saúde. Eles estão reformados. Tem muitos postos reformados. Tem alguns que ainda precisam, mas tem muitos reformados. Mas vamos trabalhar para isso. Eu quero dizer aqui, o presidente, que essa casa tem trabalhado. Inclusive, tem o requerimento de um vereador, um vereador, inclusive de oposição, que acabou de ser atendida pela Secretaria de Transporte através das empresas de ônibus, que é ônibus da linha rural com bagageiro. Acabou de chegar na cidade 10 novos ônibus com a suspensão adequada para o interior e com bagageiro. Eu lembro de um requerimento de um vereador da oposição com relação a isso. Muito bem-vinda, muito oportuna, necessária para a comunidade rural. E uma das empresas acabou de comprar 10 ônibus para colocar na zona rural com bagageiro. Isso é uma ótima notícia. Mas, senhor presidente, eu quero aqui, eu fiz uma indicação de coisas que necessárias, eu estou dizendo, nós temos que fazer, porque se não fizer indicação de requerimentos, nada acontece. É essa casa que tem que trabalhar para que o executivo possa executar. Eu fiz uma indicação, mais uma vez, porque eu digo mais uma vez, porque o vereador amigo nosso, posso falar o nome dele, Lucas, a gente está por aqui, solicitou a reforma da quadra de skate. até agora não foi feito, não foi beneficiado. Eu fiz uma indicação novamente solicitando a reforma da quadra de skate. Por que eu digo isso? Porque são inúmeros os atletas de Ilhaense que praticam esse esporte que viajam para disputar campeonatos. Sempre estão procurando um vereador ou algum amigo para ajudar na despesa. E eles estão sem espaço, inclusive, para treinar, para desenvolver uma boa apresentação lá onde eles vão. Então é necessária a reforma da quadra de skate. E não só a quadra de skate, é necessária a reforma de diversas quadras, como aquela da Litorânea Norte, no Maior. Mais importante do que essa indicação, eu fiz um requerimento para que o prefeito liberalize, através da escritura de turismo, o recurso destinado à divisão de esportes para que seja inserido no orçamento de 2016 uma verba especial direcionada aos esportes diversos, futebol, handebol, basquete, vôlei, skate, surf, e que a secretaria de turismo, através da divisão de esporte, realiza eventos na cidade, que nós estamos carentes. Nós tivemos presente, eu estive, se eu também esteve presente, em Itabuna, um excelente projeto da secretaria de esporte de Itabuna. Lá foi o futebol, futebol de quadra. Excelente. Nós sentimos falta disso aqui. Sentimos falta, inclusive, da secretaria de esporte. Mas nós temos da divisão de esporte, eu solicito que os colegas aprovem, que o prefeito coloque no orçamento, recursos disponíveis para o esporte amador de Léus. Esporte é vida. Esporte afasta o jovem de muitas coisas erradas. Eu digo isso que eu ando, pratico esporte, ando no meio de esporte. E nós precisamos dar condições. O mês passado, tiveram umas pessoas aqui que queriam disputar um campeonato de vôlei e os vereadores ajudaram para elas irem para a passagem e hospedagem. O município deveria já ter uma verba para isso. É lei. Esporte amador, o município pode ajudar. Profissional é complicado, mas amador sim. E nós precisamos, nós temos uma bacia do Pontal, que nós podemos ter campeões olímpicos, campeões sul-americanos, mundiais de remo, de natação, mas por falta de apoio ao esporte, nós não temos. Então, eu espero que nesse orçamento que nós vamos receber até o final do ano, que já vem exerido nela uma verba destinada à divisão de esporte para a realização de eventos esportivos. E quando eu falo de eventos esportivos, que entenda-se bem, não falo de futebol apenas. Todos os setores de eventos, nós temos praticantes de esportes de vários níveis na cidade de Ilhéus. Precisamos disso, é necessário isso. E eu espero contar com a ajuda de todos para nós cobrarmos do executivo a estação. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador James. E aí Uau, Uau, Uau.